Bom dia, meu nome é Luiz, sou da unidade Hamilton de Arasatura. Acho que o estrelamento de hoje é fundamental para garantir a nossa continuidade no mercado. Desejo a todos um feliz ano de 2015, que a gente possa aproveitar ao máximo esse dia de hoje, que vai ser importante para nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto